Tamo aí, quarentão da bola de fogo, aqui em São Gonçalo não para mais uma vez Mais uma vez Tá saindo da criança, a criança tá saindo São Gonçalo me emociona, filho Isso aqui é quarentão de São Gonçalo, filho É uma turma de São Gonçalo, é a bola de fogo, Jesus Aê, ó, levantando a primeira gaolinha Eu encontrei aqui Duda do Belfor Roxo Duda de Belfor Roxo É Só vê balão porque ele não leva Só vê balão porque ele não leva E fica no meu privado, cadê balão, cadê balão Eu vou falar porra nenhuma, filho, eu sou babaca São Gonçalo não é babaca não, pai São Gonçalo não para Ai, caralho Eu nunca vi tanta gente de balão, nós tamo em 1980 É gente que não acaba mais É nego de carro, de bicicleta, nego veia-cavalo, de vaca É a porra toda Porra, você era até a sogra, filho O negócio tá frenético, filho Frenético, o negócio aqui o bagulho é doido Ó, o balão tá rebocando a porra toda, hein Comigo assim Eu fumo em pé Deitar é o caralho, foda-se É em pé mesmo É em pé mesmo, né Tem que ser, pô Depois nós vamos pra São Gonçalo, melhor o município do país Município não, né É um... É um... É melhor que a Europa São Gonçalo é tudo de bom Olha aí, balãozão 40 metros de São Gonçalo Isso aí, filho Isso aqui é São Gonçalo, filho São Gonçalo é o município É o país, filho São Gonçalo não para Aê, cumpade Puta Puta Aê, porra Aê, caralho Aê, gente, pra caralho Eu sou Gonçalo Puta Aê, porra Eu tô emocionado Eu tô emocionado São Gonçalo me deixa emocionado Aê, caralho Aê Aê, caralho Aê, ó Puta Que pariu Eu tô passando mal Eu tô emocionado Meu Deus Eu sou Gonçalo, menino Aê, caralho Aê, ainda bem que eu moro Eu sou Gonçalo Tô chando frio Nossa, é o cara aqui. Que pariu. É, Pintinho. Pintinho Bactera, onde é que você está, Pintinho? Todos estão com saudade de você. Olha. Pelo contrário, contando que você vai mesmo. Pegou o vento do caralho, olha. Olha o vento do que pegou. Pichão da chuva. É o vento da Serra. Caralho, isso aqui. Olha. Olha o velzão de noivo, olha lá. Olha o velzão de noivo. Vindo descendo aí. Puta que pariu, filho. Jesus. O velzão ficando verde, olha. 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 Verdão bonito, olha. Verdão show. Verdão elétrico. Que pariu. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. 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 Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira.